Bom dia a todos. Bom dia. Nós temos a grande honra nesta manhã de receber o professor Vitor de Mello para a aula inaugural de 1995 do curso de pós-graduação em Geotecnia da USP São Carlos. Mas que, a pedido do próprio professor, o convite a assistir a palestra foi extensivo aos alunos de graduação do curso de civil. Eu chamaria para compormos a mesa o professor João Batista, chefe do departamento de Geotecnia, e nesse instante representando o diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Jurandir Povinelli. O professor José Henrique Albieiro, que estará encarregado de fazer a apresentação do conferencista, e o professor Vitor de Mello, nosso convidado. Bom, em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação de ter aqui hoje o professor que me iniciou nos conhecimentos de mecânica dos solos, professor Vitor, um dos primeiros professores aqui, junto com o professor Teixeira, que iniciou os cursos aqui nessa escola, e depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em outros lugares. Mas, para mim, isso é um motivo de muita satisfação e de muito orgulho. Quero também agradecer a presença de todos vocês aqui, em nome meu e da Escola de Engenharia de São Carlos, e dizer aos alunos de engenharia civil que estão começando seus cursos agora, ou já quase no final do seu curso, que não percam nunca a oportunidade de ouvir alguém que tenha muita experiência, que tenha muita vivência em qualquer ramo da engenharia civil. Sempre que a escola proporcionar alguma atividade desse tipo que nós estamos hoje proporcionando, não deixem passar essa oportunidade. Por enquanto, só, eu passo a palavra ao professor Albiero, que fará a apresentação do nosso convidado. Bom dia, é para mim um grande orgulho apresentar aqui o professor Dr. Vitor Mello. E, ainda que essa tarefa seja extremamente gratificante, ela é, ao mesmo tempo, algo difícil. Porque apresentar, em poucas palavras, uma personalidade tão ilustre, fica realmente muito difícil. O que eu procurei é destacar apenas alguns aspectos que, na minha opinião, são marcantes para definir a personalidade do nosso convidado. Ele teve uma vida escolar sempre brilhante, sempre se destacando, desde a escola secundária, e isso o levou a cogitar de estudar engenharia civil na Politécnica de Zurique. Mas, infelizmente, durante a Segunda Grande Guerra, isso se tornaria impossível, e o que o levou a ingressar no MIT. Ingressando no MIT aos 18 anos de idade, e em 1944, do MIT ele sairia, em 1949, aos 23 anos de idade, com 5 anos de permanência no MIT, com curso de graduação, mestrado e doutorado concluído. Eu acho que isso já serve para dar uma dimensão do que é o nosso convidado. A sua passagem pelo MIT foi tão brilhante, que o professor Taylor costumava a ele se referir, sempre como dos mais destacados alunos que já teria passado pelo MIT. Ele, convidado a permanecer com o professor no MIT, recusou esse convite, para tentar uma aventura no Brasil, vindo trabalhar no Brasil, em agosto de 1949. A partir dessa data, de agosto de 1949, quando ele veio para o Brasil, ele praticamente tem participado de todos os grandes projetos de engenharia civil que envolvam engenharia de solos e, por que não dizer também, de fundações. A par dessa intensa atividade didática, ele desenvolveu, perdão, dessa intensa atividade profissional, ele desenvolveu também uma, não menos intensa, atividade didática, sendo professor na Universidade de Mackenzie, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e também aqui na Escola de Engenharia de São Carlos. Ele tem uma série enorme de trabalhos publicados, e esses trabalhos publicados, essa enorme atividade profissional, o levaram a ser convidado para proferir a mais importante palestra de engenharia de solos no mundo todo, que é a Rankine Lecture. Isso foi feito em 1985. Também, essa série de trabalhos o levaram a várias distinções, como dois prêmios Terzag da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, como ser considerado por duas vezes consecutivas o brilhante Engenheiro do Ano em São Paulo. E, além dessas, existem inúmeras outras distinções. Essas todas o levariam também a assumir, em 1981, a posição de presidente da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações. A par de tudo isso, eu acho que seria importante dizer que, em 1956, ele iniciou a sua atividade didática aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, como professor da cadeira de solos, que englobava, na ocasião, mecânica dos solos, barragens de terra e fundações. Aqui ele permaneceu até 1969 e o que temos hoje de atividade didática ligada à engenharia de solos dentro do nosso departamento de geotecnia, a ele devemos. Inclusive, na época, ele introduziu, pela primeira vez no Brasil, um curso sobre mecânica das rochas. Esse seu espírito sempre pioneiro, sempre percursor, são uma característica marcante de sua personalidade. E é esse profissional brilhante, professor emérito, extremamente contestador, inovador, que nós temos hoje a honra de receber aqui na Escola de Engenharia de São Carlos para proceder à aula inaugural dos cursos de pós-graduação em Geotecnia da Universidade de São Paulo. É com grande prazer que nós temos aqui, portanto, o professor doutor Vitor Mello. Durante o ano de 1993, a Escola de Engenharia comemorou os seus 40 anos de existência. E em cada atividade aqui realizada durante o ano, a direção da escola ouve por bem homenagear as pessoas que ajudaram a Escola de Engenharia a chegar no ponto em que hoje ela se encontra. Em dezembro de 1993, o departamento tinha patrocinado aqui, realizou aqui, o simpósio de solos do interior do estado de São Paulo. E nessa oportunidade, nós prestamos a homenagem a aquelas pessoas ligadas mais à geotecnia. Infelizmente, naquela época, o professor Vitor não pôde comparecer aqui. E a pedido do diretor, eu faço agora a entrega de um diploma comemorativo desses 40 anos, ao senhor como uma das pessoas que muito ajudaram a nós chegássemos até aqui. Não sei se me ouvem sem microfone. É melhor, estou querendo gravar. A maioria das coisas que eu tenho a dizer não merecem ser gravadas, mas uma primeira merece. Eu realmente tenho imenso prazer em retornar, depois de 20 e tantos anos de ausência deste ambiente, retornar aqui e descobrir quanta coisa mudou. Mas uma coisa não mudou, e é o que é mais importante. É a energia que a gente sente na juventude. E o que mais me preocupa é o fato de que, lamentavelmente, umas instituições e estruturas cristalizadas que nos prendem, de certa forma, parecem tolher. O grande entusiasmo com o qual a sociedade só pode se beneficiar desde que esse entusiasmo seja bem interpretado e conduzido. Não sei se lhes passou pela mente entender por que é que a palavra compreender significa prender com. Quer dizer, toda vez que vocês compreendem algo, não se esqueçam do fato de que vocês estão sendo presos àquilo que foi exposto. Espero que não saiam presos àquilo que eu exponho, porque o que eu quero é que vocês aprendam o princípio básico, formativo e não informativo. Eu vou lhes dar exemplos de como isso é terrivelmente importante. Pior ainda, nas sociedades que atualmente são mais desenvolvidas, o primeiro mundo, a palavra, na hora que você compreenda, espero que todos vocês entendam o inglês. Se não, saiam do campo. Vamos entender, mas sejam molhados. Hoje em dia, quem não entende inglês, aprenda logo a entender inglês. Quem não entende informática, computação, etc, etc, pelo menos para usar e ser usuário, aprenda logo, porque o mundo de amanhã é um mundo dominado por esses dois fatores básicos. Vamos voltando ao assunto. Na língua anglo-saxônica, o inglês, quando você lê um assunto qualquer e você compreende, o que é que é? I understand. Quer dizer, eu fico, eu stand under. Por que não overstand? É porque realmente existe um aspecto fundamental em todo o ensino, que é ensinar algo já conhecido. E existe um outro aspecto muitíssimo mais fundamental na história do ser humano, que é a criatividade. E essa criatividade tem que sempre questionar, desafiar e prosseguir avançando. O que era válido em 1950 não é mais válido em 1970. Foi válido para as décadas de 50. Oxalá seja razoavelmente útil que não tenhamos que reverter por completo o que foi entendido antes. Mas, pelo menos, em grau de precisão, vai ser pouco a pouco e imediatamente revisto. Para mim, foi, realmente, é um momento de muita emoção, porque, como disseram meus queridos ex-alunos e ex-colaboradores, de certa forma, somos sempre perenes colaboradores e alunos conjuntamente, em toda a vida. e espero que vocês todos entendam que somos, como tal, somos colegas no ensino que é o único que vale, é o ensino da realidade da vida. Enfim, agradeço imenso as apresentações e, realmente, foi para mim uma felicidade imensa que uma administração do saudoso professor Teodoreto de Arruda Souto, que instalou, montou aqui a escola, me conheceu por casos fortuitos, como tendo chegado ao MIT, através de mim, eu consegui para ele toda uma série de informações sobre o ensino no MIT, etc., etc., de modo que, quando fui convidado a instalar aqui o curso de mecânica dos solos, tinha, felizmente, um grande apoio. eu quero prestar meu prefeito de homenagem às administrações que o Brasil teve nos anos 50 e 60, etc., que realmente souberam encontrar com os meios de levarem adiante planos muito promissores. Uma das tragédias que nós vemos hoje em dia no Brasil é o fato de que, até certo ponto, as iniciativas são muito acanhadas, são tristemente mal orientadas, insuficientemente orientadas, e, então, um dos temas que eu quero abordar aqui é, até certo ponto, o seguinte. Não há possibilidade nenhuma de procurar soluções sem primeiro entender o problema. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de entenderem um problema sem começarem por querer enxergar qual é o problema. o ensino tem que ser revisto por completo. Por quê? Porque, basicamente, o ensino continua, até certo ponto, a concentrar-se hoje em dia naquilo que não constitui mais do que 20% da fase intermediária da profissão. Eu falo, quando falo em profissão, falo com conhecimento amplo de causa sobre a minha profissão, engenharia civil, e sua especialização em geotecnia. Mas, pelo que eu tenho visto com todas as outras profissões, medicina, advocacia, isso, 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 é essencialmente a mesma coisa, é válida. qualquer aula, basicamente, é concentrada nos 20% intermediários daquilo que é um problema profissional. Qual é o problema profissional? Construa uma barragem. Um proprietário quer que construa uma barragem. Ou construa um prédio. É basicamente isso que ele quer. E construa o mais barato possível e o mais seguro possível. Daí em diante, a formulação do problema, conseguir decompor isso para construir essa barragem. Eu preciso saber o quê? Preciso saber questões de água, hidrologia, preciso saber geologia, preciso saber ensaios, isso aqui, enfim. Para decompor o problema nas suas facetas analíticas, representa, na vida profissional, 40% do total, do valor profissional. Os 20% de intermediários é o que, até certo ponto, um professor chega lá, desenha para vocês uma secção de barragem e tal, traçam a rede de percolação dessa barragem e assim para diante. Bom, isso era o problema focal da engenharia dos anos 40, 50, início de 60. Vou lhes mostrar a que ponto que as situações estão mudando todas. mas isso, então, saber resolver o problema, já aposto, é onde o ensino em qualquer parte do mundo ainda continua a se concentrar. Esse movimento, toda essa ebulição quanto à revisão do ensino, não é só aqui no Brasil, não, em todo lugar do mundo. Só que, até certo ponto, aqui na América Latina é um pouco prejudicado em função de toda uma sociologia colonizante, dogmatizante, da Igreja Católica, da Península Ibérica Conquistante, etc, tudo isso, nós sabemos, estamos cansados de saber isso. Bom, mas enfim, os 20% de intermediários é o que se ensina. Depois, os 40% finais, na hora que eu proponho fazer essa barragem e calculei isso e isso, o que é que eu faço com os resultados de cálculo? Aceito ou não aceito? Está bom ou não está bom? Quem é que te diz isso? Existe alguma luzinha verde que acende? Não. saber o que fazer com o resultado. O cálculo são os últimos 40% do problema profissional, da vida profissional. E eu espero que vocês, em grande parte, conduzam a sua vida, a sua carreira como profissionais, inclusive, se forem para a pesquisa ou para o campo acadêmico, como profissionais do campo acadêmico, como profissionais da pesquisa. Cada um deles requer seu temperamento. é um temperamento especial para quem quer pesquisar. Quem quer pesquisar consegue encontrar problemas intuitivamente onde o outro adota por dogma e assim para adiante. Bom, enfim. Agora vou lhes dar um outro parâmetro assim, um pouco triste com o perdão dos meus queridos colegas professores, mas a crítica é importante para a gente se autocriticar. Eu tenho discutido isso em todo lugar do mundo, com colegas em todo lugar do mundo. Um bom professor numa boa aula daqueles 20% intermediários que eu falei, raramente consegue dar mais do que 30% do que ele sabe sobre o assunto. Digamos, um professor XPTO está pedindo aqui para desenhar uma rede de percolação, tem que simplificar e diz, bom, desenhe essa rede. Ele sabe perfeitamente que existem toda uma série de hipóteses, análises, situações que ele tem que realmente homogeneizar, etc, etc. Ele sabe muito mais do que ele consegue dar numa aula, tanto por motivo da limitação de tempo, como limitação de capacidade de digestão, como limitação de capacidade de transmissão de toda uma maturidade, etc. Ora, um bom aluno ao final do curso, estão discutindo aí se vão fazer exames ou não, etc, etc. Eu lamento tanto ver um país perdido em ficar discutindo coisas que o resto do mundo já descobriu. Por que nós não sentamos debaixo da árvore de novo para tentar redescobrir a lei de Newton por causa de uma maçã que terá caído na cabeça? Mas tenha paciência. Mas isso já está mais que resolvido em todo lugar do mundo, é só querer enxergar como resolver enfim, voltemos ao assunto. O problema básico então de quanto por cento o aluno devolve daquilo que foi dar na aula? O professor dá trinta por cento do que ele sabe? Raramente um aluno que tira oito ou nove ou dez devolve mais do que trinta por cento do que foi lhe dito. Trinta por cento de trinta por cento dá nove por cento, vamos arredondar para dez por cento. Quer dizer, na hora que vocês vão fazer um curso qualquer de pós-graduação no Imperial College de Londres, ou seja, não se esqueçam de que vocês vão voltar basicamente com dez por cento do que o respectivo professor lhes deu. E não se esqueçam de que ensino é um vetor. Então, na Inglaterra, eles têm muitíssimo entusiasmo em estudar problemas da Inglaterra, não nossos especificamente. E voltar para cá com aquele conhecimento como informação é triste. Inclusive, pode ser um vetor contrário ao que nós precisamos. A parte formativa e a parte de criar um catalista ao método de trabalho, essa é absolutamente igual em todo lugar do mundo. E nós temos que usá-la para nossos problemas. Eu trago aqui, em geral, toda e qualquer revista que chegue e tudo mais, logo chegou no dia 23 de fevereiro, a última ranking lecture do meu querido amigo Peter Vaughn, etc., em que ele mostra toda uma série de resultados novos, 1992 a 1994, sobre as argilas de Londres. O solo mais investigado há 50 anos no mundo. E se eu tivesse tido tempo de fazer transparência, se eu tivesse tempo de apresentá-las, os senhores vão ver a que ponto é que os conhecimentos são absolutamente novos em grau de precisão, em grau de conhecimento. trouxe também por acaso aqui um outro trabalho intitulado Erroneous Concepts Behind New Austrian Tunneling Method, N-A-T-M. É um método de execução de túneis que está sendo comercializado intensamente, marketing, etc., etc., e o professor Kovari, do Politécnico de Zurich, outro grande amigo e tal, teve a coragem de apresentar em Salzburgo, na Viena, na Viena, na Áustria, onde foi desenvolvido este método. Teve a coragem de mostrar que ele é todo baseado em conhecimentos não conhecidos. Ele é um método conceitualmente igual a todos os outros, mas nunca desenvolveu até hoje os dados básicos que lhe permitissem realmente a mercadologia que é. Trouxe, por acaso, uma outra publicação que, primeiro, coloco internacional sobre o tema em francês, a menaismã e realização do espaço subterrâneo, la ville subterrânea. A vila subterrânea. É óbvio que, nos grandes centros urbanos, o uso do espaço subterrâneo passa a ser mais e mais importante. Portanto, para aqueles de vocês que prosseguirem em geotecnia, eu tenho, nos últimos quatro a cinco anos, oito anos e tal, tem havido uma certa recessão, uma acentuada recessão, e muitos meus alunos, ex-alunos, muito amigos, dizem, professor, o senhor é que é responsável, e eu estou agora sem serviço nenhum, vou virar suco, etc, o que faço? Monto uma banca de jornal. Eu digo, olha, meu caro amigo, sinto muito que a nossa sociedade seja tão míope que não reconheça que geotecnia é indispensável para o futuro e nós precisamos continuar trabalhando mesmo em épocas em que o volume de serviço seja um pouco menor. Desloque-se um pouco mais para pesquisa, mais para os estudos, pré-estudos, etc, entre mais que custam muito pouco, diminuem as obras temporariamente. Bom, mas enfim, em resumo, eu começo por lhes mencionar o fato de que não existe realmente informação nenhuma que persista. Há 30, 40 anos, o que se sabia sobre os chips, sobre os satélites, sobre o mundo, etc, nada. Então, por que que na engenharia civil o que era sabido como informação nos anos 50, 60, etc, continuaria válido? Obviamente que não é válido, é válido em termos, digamos assim, de linha mestre, mas não em grau de precisão. Tive a felicidade e a honra de ter introduzido, através dessa escola e meus sucessores, a professora Evelina Souto Silveira e a professora Araquinha Silveira, algumas coisas que marcaram presença no mundo. O uso de estatística para a mecânica dos solos. No entanto, uma das coisas que estou a descobrir é que nem mais do que 1% dos trabalhos chegam a usar a regressão da média estatística. Porém, nenhum por mil usa o que é muitíssimo mais importante do que a média, porque existem muitos fenômenos que não dependem de médias. A engenharia civil não é baseada em calcular como vai se comportar uma ponte perante um caminhão de carga média. Ele tem que maximizar ou minimizar. Qual é o caminhão mais pesado que possa passar? Qual é a condição mais crítica perante cisalhamento, perante os momentos fletores e assim para diante? Quer dizer, nós precisamos documentar toda a nossa informação com graus de dispersão. quanto é a dispersão e à medida que vamos evoluindo nossas dispersões deveriam diminuir. Isso é que é evolução para podermos calcular relações benefícios custos etc. Bom, com esse preâmbulo eu diria o seguinte, temos bases de entendimento de alguns dos nossos problemas perfeitamente válidas o que precisamos ter é uma reapreciação íntima de como encarar o ensino. Vou lhes dar um pequeno ínfimo dado. Chego a Londres faço uma palestra logo a seguir uma série de alunos professores etc. me pedem para fazer uma outra etc. E uma das coisas características de palestras feitas por quem quer que seja em ambiente anglo-saxônico é alguém levantar a mão interrompendo professor o senhor não sabe esse assunto e tal olha por acaso não sei mas quem sabe o professor Schemper que está sentado aí saberia ou não quer dizer vamos interagir é preciso começar a interagir porque é em função dessa dialética de reconhecer o sim não o descontínuo etc. que a gente pode realmente aprimorar o seu modo de trabalho um grande especialista em sismologia e estatística o Emílio Rosenbluth que foi ministro de educação durante vários anos aí no México meu amigo ele descreve engenharia em dois tipos de engenharia uma é engine engineering engine locomotiva nos trilhos e outra é ingenious engineering é engenhosidade a engine foi uma descoberta muito engenhosa mas para ser útil ela se botou nos trilhos é preciso saber distinguir entre uma certa necessidade de seguirmos em trilhos mesmo que desconfiemos deles não achemos que são tão válidos etc. é preciso haver um tanto de experiência em usar uma certa direção até acumular dados e tal mas é preciso haver ao mesmo tempo a criatividade para dizer isso aí quem sabe talvez não seja assim e assim por diante bom eu vou muito rapidamente tentar mostrar-lhes alguns desses assuntos eu suponho que uma das experiências básicas é a seguinte é que o relance do olho é 100 vezes mais rápido do que a fala tanto mais quanto mais locoais seja o apresentador e eu confesso que não costumo ter limites ao tempo que eu consigo falar mas então vocês a evolução dos múltiplos industriais infelizmente prejudicou muito a engenharia civil em todos os departamentos de engenharia de todas as faculdades do mundo o sucesso pragmático da engenharia mecânica da engenharia química disse isso fez com que os dinos ou vengenínicos os diretores de engenharia deixassem de ser os observadores da natureza que são os engenheiros civis e passassem a ser os manipuladores dos tipos e isso e aquilo e tudo mais e com isso prejudicou-se muitíssimo a evolução da engenharia civil durante os últimos 20 anos mas eu queria dar-lhes um exemplo aqui de como uma profissão nasce cresce floresce e morre esses dados foram me trazidos pelo meu irmão eu não sei se dá para vocês lerem de longe espero que sim mas acontece o seguinte o ciclo evolutivo da tecnologia dos tipos em computadores à medida que aumentou a capacidade de processamento minha capacidade de manipular aqui as avessas não está lá nas melhores bom 1975 só para dar uns dois ou três dados 1975 um equipamento mais avançado nos Estados Unidos dava 10 milhões de instruções por segundo e custava 10 milhões de dólares em função disso relação um para um vamos pular diretamente para 1984 bom eu vou mencionar enquanto isso por exemplo houve durante aquele período de 79 80 etc a ideia do time sharing então um computador é tão caro e tal 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 que nós vamos ligar a um montão de pessoas e o computador vai distribuir o tempo a hora trabalhando para isso aquilo hoje em dia é tão ridículo isso como dizer que eu vou fazer time sharing para o meu carro por que não fazer time sharing para o carro não faz porque não vale a pena mas aí apareceu a profissão de otimizadores de programas em grande demanda eu por acaso tenho uma sobrinha que aprendeu a desenvolver programas de computação e que ganhava mais do que qualquer dos outros sobrinhos meus e lá no primeiro mundo que tinham seguido profissões definidas porque não existe mais a profissão definida por acaso veja aqui no Fortune Magazine the end of the job o fim do emprego e por acaso na outra revista The Economist praticamente ao mesmo tempo Technology and Unemployment Unemployment quer dizer falta de emprego engenheiros procurarem emprego engenheiros criam empregos engenheiros criam suas atividades não existe mais o emprego definido cada um de acordo com seus pendores e tal esse é o que vai criar e nesse sentido não é tão ruim quanto se imagina essa situação porque a situação do emprego definido é uma situação de 1850 até 1980 são basicamente 130 anos provocados pela revolução industrial que auto regerou a robotização e portanto o emprego de trilho vai desaparecer se vocês estão querendo aprender uma profissão para seguir um trilho batido percam a esperança vocês é que vão criar a vossa profissão vocês se conseguirem entender quais são seus pendores quais são as vossas aptidões e conseguirem valorizá-las vocês vão gerar o emprego quando eu fui aluno do MIT competia em primeiro lugar e tal com um israelita brilhantíssimo e tal que está comigo etc fez engenharia civil também terminou a engenharia civil foi para Harvard para estudar medicina fez campo de medicina foi o grande inovador de toda essa hidráulica isso aquilo tudo mais que é nada mais do que uma engenharia aplicada ao ser humano o que que é o ser humano se não um série de encanamentos isso isso tem alma felizmente tem alma mas a alma não se presta a encanamentos no modo que eu queria mencionar o seguinte houve grande demanda e pouco a pouco com o aumento agora em 1995 esse micro unit de set-top box não sei o que faz um bilhão de instruções por segundo e custa 500 dólares resultado em relação de custo 2 milhões para 1 começa a desaparecer a profissão porque é muito mais barato usar um programa antigo do que pedir a alguém de passar 3, 4, 5, 8 dias o custo da pessoa especialista a fazer um novo programa minha sobrinha acaba de ter mais ou menos umas férias forçadas porque já não encontra emprego como programadora depois então essas são duas lições que temos que tirar disso uma é essa fluidez se a fluidez foi grande nos últimos 40 anos o que você acha que vai ser nos próximos 40 o que você acha muitíssimo mais é uma das coisas que poucas pessoas se lembram eu me recordo de pessoas que queriam entrar no campo da mecânica e tal porque começaram a instalar aqui as fábricas de automóvel e tal porque o tal e tal profissão estava pagando um pouco mais quiseram entrar nela meus caros amigos vocês vão viver com a vossa profissão no mínimo de 10 a 12 horas por dia quando se tiverem muita sorte vão talvez ter contato com a vossa esposa ou o marido por cerca de uma hora e meia ou duas horas por dia portanto casem com a profissão gostem dela porque seria dramático e trágico vocês pelo suor da sua fronte Adão teve que amassar o pão não sei o que mas infelizmente era Adão mas diz dois ou ou vocês gostam realmente de vossa profissão ou se não vocês terão sempre essa dificuldade de se acomodarem dentro de uma vida que vai ser terrivelmente fluida bom uma coisa que eu queria frisar é o seguinte a compartimentação que foi gerada pelos múltiplos industriais aos quais eu volto rapidamente essa compartimentação foi muito danosa para a engenharia civil porque a engenharia civil basicamente precisa muitíssimo da conjugação conjugação multidisciplinar nunca façam um estudo de geotecnia sem sentirem primeiro o problema básico de o que é que é o conceito da obra a obra inclui todas essas compartimentações estruturas fundações hidráulica geologia etc etc porém tem que haver uma composição regente da orquestra não pode permitir que alguém esteja tocando César Franco primeiro violino lá e aqui Beethoven número 9 não pode é por isso que precisa haver uma conjugação mas ao ponto depois sabemos levar as nossas análises até quanto seja suficiente hoje em dia o grau de precisão que se consegue de medidas é tão fantástico que às vezes só leva a confusão eu estive por acaso visitando há um ano e pouco quando estive colaborando um pouco na torre de Pisa etc estive visitando o museu em Firenze em Florença museu de Leonardo da Vinci e tem todas as invenções de Leonardo da Vinci que nós conhecemos etc e além disso tem ao lado delas a explicação muito interessante de que se Leonardo da Vinci tivesse o grau de precisão de observações que nós temos hoje ele não teria podido chegar a nenhuma das conclusões a que chegou é uma observação extremamente interessante o grau de precisão se você tem demasiado grau de precisão para certos conhecimentos você se perde na confusão os dados todos acabam sendo uma chuva de pontos como se fosse a Via Láctea ou coisa do gênero e não conclui nada por isso é que Deus permitiu que nossa neurologia tivesse aquela intuição de enxergar o que é que é o parâmetro básico principal o resto é segundo e terceiro grau de aproximação agora é preciso saber porque e para que para que eu faço uma obra etc e obviamente em função disso eu diria o seguinte os grandes esforços dos anos 40 e 50 eram soluções analíticas mas com o processo de computação etc a solução analítica perdeu o interesse por completo e eu pergunto é vergonhoso ou é justamente estimulante o fato de que nós somos sempre diferentes não há duas obras iguais como não há aqui duas pessoas iguais não há dois gêmeos idênticos absolutamente idênticos o milagre fantástico da natureza é justamente nós nos deleitarmos nas diferenças porém é preciso conhecer o sim e não por que que é diferente em que grau que é diferente para nós irmos tomando as decisões nada nunca é igual bom então voltando ao assunto aqui da função um tanto eclética eu queria lembrar a vocês que os nossos esforços separadamente mesmo que bem sucedidos são absolutamente estéreis para a sociedade eu vejo cada vez mais a proliferação especialmente no primeiro mundo que tem excesso de dinheiro etc pesquisas sobre as coisas mais esdústulas que não levam a nada mais um programa de computação análise de elementos finitos isso e aquilo e no entanto os dados do input dados que a gente pode pôr no programa e os dados do output aqueles 40% iniciais e 40% finais de qualquer uso ficam na mesa o que que eles estão fazendo? que façam a vontade que gastem dinheiro eles tem tanto que se eles não gastarem o que que eles vão? então oxalá que eles gastem agora eu gostaria que vocês compreendessem nós é que não temos dinheiro para gastar e uma das grandes tragédias nossas é nós gastarmos dinheiro imitando o que eles nos dizem que eles estão fazendo então estão medindo umas deformações de taludes com grau de precisão de 2 milímetros por mês não sei o que e tal rastejo etc então se estão medindo isso em Londres e tudo mais nós começamos a medir isso aqui nos nossos taludes e tal escuta será que tudo que fazem na candidávia é válido para nós aqui? eu diria nada é válido apenas nós entendermos o que e porquê então nunca parem de ter sonhos eu me lembro pouco depois de eu ter me formado júnior membro da faculdade o doutor Land que acabou de inventar a Land Camera essa polaroida que tira a chapa revela na hora e tal e ele fez uma palestra explicando como que tinha chegado a essa invenção e aí o horário de perguntas e tal um dos professores perguntou o doutor Land você é um homem que se formou basicamente como engenheiro mecânico e tal mas você é muito mais você é um inventor como é que se faz para ser inventor? como é que se faz? o que é ser inventor? e o doutor Land respondeu uma resposta que gravou na minha mente desde 1947 ele disse olha é preciso trazer duas componentes uma dar briga solta aos seus sonhos o que é que eu gostaria de ter? e depois trabalhar para realizá-lo porque trabalho é que realiza o sonho bom acadêmicos hipóteses teorias ensaios laboratoriais etc quase todos os ensaios são sempre uma super simplificação são ensaios convencionais não tem nada de absoluto correto real o que é correto o que é completo não existe filosoficamente então na hora que nós fazemos reconheço é o melhor que eu posso fazer agora mas daqui para dentro o que eu faço? faço algo melhor como lhes disse nessa Rankine Lecture do do Peter Von com novos ensaios feitos com métodos que já vinham mencionados pelo Taylor em 1948 medidas de pressões neutras junto à superfície de ruptura e não no topo e base da cabeça mudou por completo o conceito de como rompem os solos Taylor já tinha prognosticado isso em 1948 já nós já fazíamos ensaios em 1948 mas por que foi prejudicado tudo isso? porque Bishop e Henkel por bem quererem dois professores ingleses muito conhecidos muitos dos meus amigos etc deixa eu falecer lamentávelmente Henkel ainda bom eles escreveram um livro só ele teste muito bem mas eles escreveram um livro para que? para uso como condição genérica não é para condição específica de adquirir conhecimento há uma diferença entre dados e conhecimento conhecimento é a sabedoria de extrair dos dados daquilo algo mais que me leva adiante bom ensaios em situ estamos discutindo nesse pequeno congresso de túneis urbanos ensaios em situ e tratamentos estão em geral executados por firmas especializadas qual é a forma que nós temos de conseguir extrair das firmas especializadas que eles nos façam chegar às mãos os dados as informações íntimas que eles têm para nós podermos destilá-las para um conceito global difícil parâmetros de cálculos etc e projetos especificações é função do projetista a inspecção da obra é função de uma firma de inspecção e monitoramento do que seria a realidade acompanhar se recalcou tanto ou mais ou não comparar um ensaio contra o outro é obviamente uma falta de lógica total o que nós temos que fazer é comparar os ensaios e os modelos com o protótipo o que visamos é o protótipo bom muito rapidamente vocês já deram a vista de olhos aqui a questão analítica que era tão louvada na década de 40 e 50 é matematicamente válida teoricamente de zero até infinito enquanto isso a numérica é pseudo realística porque são simplificações por decisão para constituir um grupo um grupo de dados eu não posso estabelecer uma teoria a não ser que tenha um universo estatístico oito dez ou quinze prédios construídos da mesma forma como é que se comportaram em média em máximo e em mínimo então é preciso haver um certo tanto de caminhamento no trilho adotar uma política imagine um jogo de futebol que mudasse as regras do jogo de futebol durante o jogo nunca chegaria a nada Pelé nunca seria consagrado porque na hora que ele desse um chute da perna esquerda magnífico e tal os juízes dizem não agora a perna esquerda não vale então é preciso haver regras de jogo fixas por um certo tempo para que a gente deduza os dados estatísticos e suas dispersões etc e isso tudo a favor de que? a favor daquilo que a sociedade precisa de nós que é basicamente o uso desses conhecimentos a favor de obras mais corretas mais econômicas acontece o seguinte na Inglaterra em 1992 foi realizado um ensaio que continua sendo realizado com apoio internacional e apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia para investigar aterro sobre argilas moles um dos problemas mais clássicos há 30 anos 40 anos que vem sendo feitos e no entanto diversas universidades que receberam amostras para ensaios conseguiram errar em determinação de teor de umidade o ensaio mais banal da mecânica de sólidos um peso outro peso três pesos subtrai um subtrai outro e divide qual é a medida mais correta que existe da física é peso e assim para adiante e aqui está muito rapidamente mostrado apenas o seguinte a que ponto é que estamos chegando com a nossa geotecnia se ensaios tão fundamentais conseguem-se fazer erradamente e sabe por quê? porque toda pessoa tem a mentalidade de que todo ensaio é por ipso facto é correto se vocês tiverem um problema de pulmão não sei o que e forem tirar uma radiografia hoje em dia a primeira radiografia que vocês tirarem não acreditem nela manda tirar uma segunda manda tirar uma terceira por quê? porque também radiografia tem seu erro eu passei um ano e tanto sofrendo um problema de coluna passando por três imensos catedráticos etc etc e todos eles interpretaram completamente errado meu problema era o outro e eles só me agravaram o problema por o fato de terem interpretado errado o ponto fundamental é preciso criar o conceito básico de que todo o dado é ipso facto errado oxalá isso é pouco errado oxalá razoavelmente certo o quanto é razoável ou não depende para que é que eu preciso me recordo que em 1962 e 63 logo depois do Gagarin ter feito a primeira volta quando os americanos começaram a tremelicar na corrida pelo espaço o MIT recebeu eu estava lá na ocasião um pedido para verificar se podia garantir as fundações das plataformas de lançamento dos projetos etc com precisão de quatro casas decimais zeros e um polegadas o MIT disse não está fora do âmbito da engenharia civil foi uma resposta correta e honesta e em função disso nasceu o conceito muito mais válido de soltar de que direção que queira e direcionar hoje em dia se direciona não só para ir chegar lá onde quiser no mundo mas se direciona furos para chegarem a três quatro quilômetros de distância a partir de uma plataforma oceânica e tal com direcionamento eu não preciso ter a garantia de sair correto mas o conceito de que o ensaio o número do ensaio é automáticamente correto é um conceito com o qual nós temos que nos desvencilhar temos que lutar contra ele um caso aqui de túneis em Munique cidade primeiro mundo todo mundo sabe tudo etc etc só que a interpretação foi incorreta por quê? porque não param para raciocinar o que é o ponto fundamental pois aqui tem tinha cascalhos e uma camada de marga marga é mais ou menos como uma argila dura e na hora que vinham fazendo o túnel houve de repente uma invasão de água e tal morreram trinta e tantas pessoas etc o processo ainda está correndo de onde que surgiu esse erro? porque não houve interpretação geomorfológica do risco que se corria em interpretar uma camada de argila com cascalho em cima geólogos que me perdoem em avançar na seara deles mas existe um certo tanto que é comum é o que eu chamaria de lógica ora água para transportar cascalho tem que ter uma boa velocidade inclusive ela erode a argila e na hora que erode a argila na hora que começa a erosão qual é a forma erodida? subvertical na hora de instabilizar um taludo argiloso etc ele dá subvertical então o que acontece é o seguinte se eu tenho uma sondagem aqui uma sondagem aqui eu não posso antecipar se existe ou não uma cavidade a mais mais fundo e por engenharia civil clássica adoto interpolação linear entre essa sondagem e essa sondagem o perfil do terreno é horizontal e se ele tem um buraco a mais ou a menos não horizontal dá um buraco então qual é o problema de investigação de subsolo para túneis? é um problema de descontinuidades basta uma cavidade basta um cano de esgoto mal localizado esquecido mal cadastrado que de repente pode dar um acidente matar 20 ou 30 pessoas e criar todo um trauma na cidade ora eu lhes pergunto o seguinte o que é que nós estamos fazendo continuando a aceitar como suficiente para uma investigação apenas as sondagens de reconhecimento que foram normatizadas pela norma brasileira e tal tal papai aqui de fraldas em 1951 redigiu a primeira norma e daí em diante ela só veio sendo ajustada nos pormenores desnecessários ela ficou em 1951 eu fico parando para pensar o que é que eu sabia erva nenhuma foi doido honestamente honestamente eu me abedronto pensar em termos das pessoas quererem assim aceitar não professor mas foi o senhor que disse eu disse sim eu disse o melhor que sabia na época mas hoje em dia eu me envergonho daquilo bom enfim a teoria toda as teorias da mecânica de sórdia foram baseadas em ensaios feitos em argilas amulgadas e tal tal então dá uma curva relativamente boa mas daí em diante à medida que se começam a fazer os ensaios cada vez mais e mais um conjunto de ensaios dá isso outro conjunto de ensaios dá isso e tal e o que que acontece então perante a geotecnia hoje é que as dispersões estão ficando cada vez maiores e a pessoa fica cada vez mais perdida não sabe no final e ninguém ninguém plota o grau de dispersão para a gente saber então é no final as pessoas vão eu vou adotar ou o mais seguro de tudo ou a média sem saber realmente quer dizer não se está adquirindo o conhecimento fundamental que é indispensável para nós tomarmos decisões profissionais de novo voltando ao caso aqui de Botkenar 1992 essa pesquisa 6 milhões de libras de esterlinas já foram gastas ou investidas nisso durante os últimos 3, 4 anos e continua todo mundo está colaborando nisso nós infelizmente ainda só individualmente um e outro mas é perfeitamente sabido desde Taylor 1948 que as curvas tensão deformação dos solos dependem do grau de indeformação e essa diferença aqui entre dois ensaios feitos com diferentes amostradores 45% de resistência a mais ou a menos 45% num concreto pode não ser muito mas na mecânica dos solos é muitíssimo por quê aqui a pressão de presenciamento como tem aqui muitos que até agora quantos já tiveram eliminado de mecânica dos solos quantos não tiveram talvez melhor levantarem a mão muitos então me perdoem alguns pormenores desses que eu vou passar por cima que é mecânica dos solos mas eu quero exemplificar um fato conceitual o ponto fundamental é o seguinte quatro amostradores os mais desenvolvidos dos últimos três ou quatro anos por Canadá Estados Unidos Inglaterra etc dão informações que dispersam isso e nós porque papai aqui ensinou em 1956 58 a apostila professor sou apostila eu guardo na minha cabeceira é meu livro de cabeceira eu digo olha poxa vida os guídeos distribuem livro de cabeceira chamada bíblia e tal eu preferiria que o senhor reportasse ao salmo de Davi do número 22 porque a minha foi um esforço aliás naquela época eu comecei por dizer o seguinte no MIT as apostilas foram desenvolvidas por começar por distribuir folhas mimeografadas da aula a cada ano ia sendo corrigida aprimorada e tal e ao final de 7, 8, 10 anos de um sistema progressivo de correção aí se cristaliza e tal mas 10 anos depois já de novo é inválido eu queria mostrar-lhes um pouquinho desse panorama desculpe-me se alguém começar a concluir que é melhor sair do campo da minha cançosa e ir para a homeopatia ou seja o que for o que eu quero lhes mostrar é o seguinte entendam o problema e não fujam dele ele é fácil de se resolver só é difícil resolver o problema que nós não conhecemos não sei quantos de vocês acordam estupidamente de noite no escuro ouvindo um barulho qualquer não sabe se é ladrão se é um camundão se é uma folha que está apavora qualquer problema que você não conheça apavora a mim sim se vocês não então eu preciso ir ao psiquiatra ou tal ou talvez enfim o fato básico é problema desconhecido apavora acenda a luz isso aqui é aquela folha que não sei o que imediatamente uma vez conhecido qual é o problema se resolve o pessoal está começando a conseguir medir a diferença de DNA no embrião na terceira semana distinguindo entre embrião feminino entre DNA feminino e masculino essa capacidade de medir isso e nós aqui nós engenheiros civis da era de Tucancaman primeiro então olha veja publicação pelos mesmos ambos meus amicíssimos o Marquette italiano que desenvolveu o dilatómetro Marquette primeiro o estudo dele para isso conversou comigo em 1970 em Belgrado e tal eu apoiei imediatamente uma coisa é apoiar e outra coisa é depois não é revista aqui Swede Sjötec Institut Report em 1993 da Suécia primeiro mundo olha escuta isso aí é é a galáxia agora o que é que um pobre coitado de um engenheiro jovem vai fazer com tudo isso então ele reporta-se ao fundamentalismo de Terzaghi Peck em 1948 Terzaghi escreveu façam tal e tal e de apóstolos ensinai ao mundo o que é que são as armas e tal só que Terzaghi não tinha noção nenhuma de o que é que são nossos solos tropicais etc isso aquilo e mais e quem é que deveria dar-lhe essas noções eles ou nós somos nós bom enfim só mais outro exemplo dessas grandes dispersões isso aqui deveria ser a linha de correlação 45 graus e no entanto está dando aqui e tem os mercadores dos instrumentos que o Brasil vai passar a ser assim o continente hongkonguiano do mundo o mercado de tudo quanto é entulho que outros querem vender jogar para cima eu estou apavorado com isso e se vocês não criarem um pouco dessa força de vontade não isso aqui só depois de comprovado é que eu aceito comprove-se nós vamos cair nisso por quê? porque cada vez que um método não dá certo em vez de corrigirem aquele método as pessoas passam a dizer bom usem o outro e usem o outro é aquilo que eu estava dizendo então se eu não tenho um certo esforço de trabalho para aprimorar o que é que resulta é que simplesmente as pessoas vão introduzindo mais e mais novidades todo mundo gosta de novidades na hora que a Fiat lançou o Gol durante um ano todo mundo que era fidelíssimo ao Fusca em 1970 alguns não eram nascidos largou tudo vamos para o novo novidade nós temos muito essa sociologia de querer novidade querer novidade é interessantíssimo desde que eu destile a novidade e a madureza vejam aqui esses panoramas é esterecedor e tudo isso é da mesma publicação absolutamente fidedigna da Suécia pode algo ser mais frio do que Suécia não então aqui nós bom cravação de estaca pré-moldada não há nada melhor como obra do que cravar por quê? porque cada estaca é autocomprovante é uma espécie de ensaio próprio se o terreno é um pouco mole e a crava que estaca deveria com as mesmas batidas ir mais fundo se o terreno é um pouco mais duro deveria ficar mais alto ora nós tivemos participação recentemente num conjunto tremendo de novos prédios isso aquilo em que conseguimos que a empresa cravadora fizesse toda uma série de ensaios e detectamos então esta grande diferença de comportamentos imediatamente um engenheiro estrutural usando nossas informações porque ele nunca tinha tido a dele não porque recalque diferenciais de mais do que tantos por cento isso aquilo são prejudiciais não sei o que lá se prendeu a isso para querer obrigar o prédio todo a ser reforçado brutalmente isso aqui eu digo escuta mas isso aqui é uma informação nova mas de uma situação coincidíssima todos os prédios de São Paulo não sabiam que tinham essa dispersão e tiveram estavam felizes com isso continuam felizes com isso agora você começa a criar um novo problema uma pulga atrás da orelha um chifre em cabeça de pulga quando realmente na realidade todo mundo já tem que reconhecer que isso já era real só que agora que estamos descobrindo a realidade e no final das contas que diferença faz 2,5 milímetros a mais ou a menos por 20 toneladas de carga a mais vai me lembrar aquela piada mexicana do sujeito que entrou num bar aí com chapelão com botas clá, clá, clá manda tequila para todo mundo por minha conta tequila para todos e tal serviu aí eu porque aqui em México todos somos machos mais ou uma rodada de tequila para todos todos os machos e tal e lá no fundo estava um brasileiro quietinho e tal mas tantos o homem que se enfesou que o brasileiro não estava todo animado como os outros estavam todos machos e perguntou eu escutei aí o que que passa eu digo não é que eu sou brasileiro em Brasil nós somos mitad hembras mitad machos e estamos muito felizes assim é que é preciso ter a felicidade de ser diferente então escuta Xerardi Xerardi o grande papa aqui na Escola de Dinharia de São Carlos foi gerada por felicidade dos sucessores com meu apoio etc uma das mais interessantes pesquisas sobre filtros e um grande nome Xerardi mundial etc publicou um trabalho mostrando que as velhas e clássicas fórmulas indicadas por Terzaghi e Bertram em 1943 satisfaziam para casos de barragens que os filtros não rompiam eu peguei os mesmos dados deles sabe a melhor forma de você estar na arena dos leões é você pegar os dados deles e remanipular os mesmos dados deles peguei os dados deles e tentei interpretar em escala semilógrafo e mostrei que embora todos os valores por enquanto estejam acima da norma existe uma tendência desfavorável de que ao pouco e pouco ela começa a correr o risco de não ser suficiente desculpe-me a presunção mas o que eu quero queria mostrar apenas eu vou passar um slide agora um instantinho e depois continuamos ah não deixa eu continuar um pouquinho aqui mais o que eu queria mostrar a vocês é que os problemas e as soluções e etc estão aí o problema é querer enxergá-los quem só enxerga norma brasileira regulamento de creia e isso e aquilo mas quem é que fez o creia veio assim de Moisés divino e isso e aquilo o que somos nós que fazemos o raio do creia somos nós que fazemos o raio das normas também não sou assim tão revolucionário que a cada dois meses quero mudar a constituição isso também é uma aberração que nenhum outro país salvo a Albânia talvez que nós tentamos imitar tão proficuamente 459 artigos numa constituição mas que aberração e nós ficamos um ano e meio sentados calados pagando aquela gente para ficarem criando a maior aberração do mundo bom geotecnia sem geologia não pode existir vocês não existem sem ter existido vossa mãe nenhum de vocês geologia o panorama geral pessoal agora como dizia Calírio Gibran o profeta you are the boat from which your children as living areas flow forth vocês são o arco do qual os vossos filhos como flechas vão saindo então a geologia é o arco as flechas mecânicas do solo mecânicas das rochas etc tem que sair para aprimorar o vetor futuro é um pano de fundo agora a geologia tem que buscar o descontínuo eu sempre usava um modelo mental o pessoal fica fazendo sondagens para encontrar o contínuo é uma estupidez vocês já jogaram batalha naval vão jogar batalha naval você está tentando A4 B5 não sei o que você quer encontrar o que quer encontrar o cruzador o submarino e tal qualquer coisa que você não encontre submarino você está encontrando o contínuo portanto a definição do contínuo resulta pelo insucesso da busca do descontínuo querer orientar pesquisas no sentido de buscar o que é fácil está errado agora historicamente teve certo se o homem não começasse por buscar soluções para o fácil se perdia todo então lembre-se de que é preciso sempre achar a justificativa mas por que que isso valeu naquela época porque estava trabalhando com sedimentos em que dava para procurar o contínuo a continuidade entre camadas etc agora na medida que nós não temos mais isso nossos solos tem 30 a 70 milhões de anos no hemisfério norte eles foram empurrados para cá para lá pelas glaciações etc solos terem mais de 5 8 ou 10 mil anos é raro bom enfim em resumo aqui eu dou um pouco do conceito do porquê é que a geotecnia e outras já estamos excedendo o nosso prazo deixa-me passar muito rapidamente algumas das dos slides para depois finalizar a minha mensagem que é realmente de entusiasmo pela busca do conhecimento e da sabedoria não dos fatos só tem que ser através dos dados tem que ser através dos cálculos mas não só limitado a eles podiam passar os slides eu quero lhes mostrar por exemplo um primeiro caso perdão dá para querer alguém podia é melhor eu eu próprio acionar onde é que está já ligou já está ligado só apertar o primeiro de cima nada bom então eu tenho aqui um e outro caso em que há muito tempo por acaso essa semana se não tivesse feito chuva continuidade eu teria tirado novas fotografias há muito tempo que eu venho mencionando que nos nossos terrenos as árvores servem muito bem de inclinômetros para indicar quando o talude está começando a ficar em estável é muito mais barato do que pretender vão rápido está vendo isso aqui por acaso esse talude rompeu semana passada está essa fotografia foi tirada há cerca de um ano e pouco um ano e meio quando eu pretenderia ter vindo a cair por causa de stress tive que fui parar na UTI por causa dos acidentes que houve lá no túnel da JK da Juscelino Kubitschek eu tirei essas fotografias na época foi pena não ter tido oportunidade de tirar ontem porque não fez tempo de se consola a ruptura que ocorreu nesse talude na marginal em função justamente desse agora aqui estão outros escorregamentos em solos residuais teoricamente nos anos 50 precisava-se analisar por superfície cilíndrica por quê? porque naquela época não havia métodos de computação para superfícies diversas etc o que é que tem de cilíndrico nisso? nada aqui está outra indicação em solo residual incluindo rocha de composta que dê análise de estabilidade por Bishop Schenkel etc bom professor mas o senhor ensinou eu ensinei claro porque era a única coisa que havia para ensinar isso aqui estão vendo lá os eucaliptos estão começando a querer descer e aqui já um pedacinho já saiu agora venham os geólogos me dizer que isso é geologia não tem pano de fundo de geologia mas a geologia é igual de ponta a ponta porque é que esse lugar foi ligeiramente diferente uma das perguntas que eu tenho feito internacionalmente você nunca conhece um assunto se você não conhece um anti-assunto é preciso conhecer o sim e o não de qualquer assunto ora todos os congressos internacionais de instabilização de taludes analisam a massa instabilizada e nunca ninguém fez análises simultâneas das massas em cima à esquerda à direita e embaixo que não romperam se a geologia é a mesma por que rompeu aquele lugar no meio e não rompeu o de cima o de baixo enquanto eu não souber isso não sei nada aqui está de novo outra um dos nossos fatores mais importantes nos solos tropicais limonitização estão vendo aquela camada vermelha lá em cima é devido a lixiviação a água de chuva molha dissolva um pouquinho com a evaporação vem para a superfície e concentra na superfície e com isso dá aquela crosta muito resistente com muito o suficiente para que esses taludes sejam perfeitamente estáveis aí por acaso um dos meus netos enfim para me dar efeito de escala agora vocês veem aí dois lugares em que eu pedi para descascar descascou a película da limonitização é uma película protetora por que que os Estados Unidos não falam nisso como proteção de taludes porque eles tem problemas de gelo e de gelo nós não temos então por que que uma solução pode ser importante aqui altamente limonitizado taludes subverticais inclinadíssimos inclusive geologicamente ou quimicamente investigar por que que dá lá e não aqui são assuntos que se vocês quiserem sair passeando comigo por a cidade de São Paulo para eles mostrar por que que nós temos seminários assim em reunião seminário que nós devemos ter é São Paulo by day vamos caminhar por que que aquele prédio trincou por que que está aquilo tudo podre aprenderíamos cem vezes mais para a engenharia útil de hoje do que com mais e mais aulas ou conferências de discussão inclusive a minha olha estão vendo aqui a diferença descasquei aí um pouquinho o resto como está limonitizado foi rugem aqui está um close up canivete suíça é para outras finalidades ó aqui mesmo no arenito no arenito aqui nessas regiões mesmo onde descascou e onde está com limonitização aqui é um ponto importante que se nós soubermos desenvolver nos facilitará imensamente com a subvertical geologicamente o que que determinou a diferença dessa massa aqui que escorregou etc em comparação com o resto o que que nós geolólogos estão fazendo muita coisa mas por que que não atendem também a problemas nossos aqui está essa diferenciação um escorregamento em que o escorregamento desceu um pouco mas as áreas continuam todas verticais não houve nenhum daquele deslizamento clássico mencionado outro escorregamento tipo agora vou dizer o seguinte em 1944 43 44 o fato de que o círculo é adotado na mecânica foi gerado foi gerado por uma pesquisa apoiada pelo Bureau of Public Roads que é o departamento de estradas em que quatro alunos de Harvard foram fazendo levantamentos de centenas de escorregamentos ao longo das estradas e tentaram depois plotar etc etc para ver qual seria a forma geometricamente definida mais fácil de usar porque naquela época era preciso haver geometria não havia computação era preciso de soluções analíticas e daí chegaram a suposta superfície isso aqui eu já mostrei a suposta superfície crítica circular isso aqui já mostrei os dados chuva de pontos que já lhes falei chuva de pontos que já falei aqui as regressões mostrando aquela questão dos filtros que eu mencionei considerado probabilisticamente este caso aqui é que eu queria lhe falar há 47 anos eu quis fazer na Terzagio Oresche na Índia mais uns dois minutos só quis fazer uma homenagem a Terzagio em 1946 ele foi convidado pelos suecos a ir examinar um aterro sobre solo mole estudos magníficos feitos pelos melhores cérebros daquela época etc para o aeroporto de Estocolmo e ele apoiou vocês os vossos cálculos estão perfeitos etc porém não existe conhecimento suficiente para dar a garantia de precisão que é necessária para a coisa portanto eu não sugiro eu sugiro que vocês não façam o aeroporto com esse aterro sobre o solo mole estão perto de Estocolmo mas passam em outro local e tal e aliás vou lhes mostrar um pouco da ironia dos fatos então os suecos foram a uma distância de cerca de 80 km e escavaram numa rocha granítica etc o aeroporto está essencialmente apoiado sobre rocha e sabe que por causa de ter apoiado sobre rocha está com problema por quê? porque o complexo arqueano da Escandinávia toda Finlândia o passo municipal construído há 110 anos e tal levantou 87 centímetros nesses 100 anos porque a rocha foi comprimida por 3 km de gelo há cerca de 8 mil anos e devido a esse alívio de tensão ela ainda está expandindo e o aeroporto de Estocolmo teve problemas de levantar da rocha nós estamos obrigados normalmente a admitir rocha é pura perfeita absoluta em que grau em que grau de precisão aí que está onde existem os problemas os problemas de levantar uma rocha que foi aliviada nunca tinha ocorrido na mecânica sósia agora quando eu soube desse aterro sobre solo mole tão perfeitamente observado e que depois de feita em 1946 em duas ocasiões ao final de 25 anos e ao final de 35 anos teve uma coleção de no mínimo 5 a 6 teses de pôr de doutoramento apoiadas pelo Imperial College Norwegian Geotechnical Institute Illinois Chicago do 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 se duas vezes umas quatro cinco teses de doutoramento e tentaram daí concluir o que que é o fenômeno chamado compressão secundária das argilas que é depois de ter teoricamente dissipado a pressão neutra ela deveria teoricamente deveria parar mas não para continua assentando e qual é o o conhecimento que nós temos sobre isso bom ora e respeito ao Terzag respeito a um a uma das investigações de campo mais documentadas do mundo eu peguei um sábado estava preparando minha Terzag e comecei a calcular me espantou um dado o cascalho que foi colocado aqui em cima dry gravel aqui o dry a palavra minha porque não estava nos textos cascalho densidade 1,7 toneladas por metro cúbico um cascalho não dá densidade 1,7 desculpe tem que dar no mínimo 2 2,1 por aí como é que foi aí eu digo obviamente ninguém trabalha com o cascalho absolutamente saturado porque a água não é retida e além do que era junho verão única época em que os escandinavos conseguem trabalhar a escandinava diz que é uma região do mundo em que tem dois tipos de inverno o inverno verde e o inverno branco então o inverno claro é o verão deles eles trabalham o cascalho seco ora se o cascalho seco os cálculos todos feitos nessas teses de imposto de doutoramento tinham automaticamente admitido que à medida que eu entro dentro do nível da água que está aqui no groundwater GWL groundwater level que o impulso de Arquimedes estaria aliviando a carga então todos os cálculos feitos existe programa de computação sendo vendido em todo lugar do mundo sobre cálculos de recalculos de compressão secundária baseados nisso e eu digo bom escuta mas se enquanto eu estou descendo o cascalho seco começa a ficar saturado ele tem um aumento de densidade natural então aumentando a densidade natural para aquele valor 2,01 se eu admito grau de saturação 15% no começo mudando para 95% para não ser 100% não me criticarem ser demasiadamente germânico então o que acontece realmente as pressões não diminuem vão aumentando e como esse cascalho todo não assentou ainda abaixo do lençol d'água do terreno natural ao final de 40 e tantos anos 47 anos ele ainda continua aumentando a pressão sobre a camada de argila na hora que eu cheguei a essa meia dúzia de conclusões reapreciando os mesmos dados já discutidos anteriormente eu digo não, eu estou louco eu estou louco faço vou ao cinema primeiro volto depois recalculo aí eu passei um fax imediatamente simultaneamente para o John Burland do Imperial College para o Mike Javankowski da Universidade de Torino etc eu digo olha se vocês acharem que eu estou louco me informem logo que eu estou disposto a ir ao meu analista e tal e me pedir para ser internado mas façam o favor de rever esses cálculos então eles me reviam dois, três dias e tal o Burland me telefona e diz bom Victor eu creio que você está certo mas verifique se os dados não estão errados e tal então eu passei um fax para o Kari Hugg do Norwegian Geotechnical Institute pedindo para ele ir examinar na própria biblioteca Terzaghi Library que está lá em Oslo para pedir ver os dados mais dois, três dias ele me passou um fax dizendo olha Victor os dados são esses mesmos e não existe nada mais ninguém se lembrou fizeram só três ensaios de densidade porque acharam que era um problema tão banal densidade do cascalho e ninguém se lembrou aí uns dias depois o Mike Javankowski me telefone Vitor quando é que você passa por aqui eu disse olha por acaso eu estou indo a um congresso do Cairo e outro no Irão e disseram na volta eu paro lá e pá então na hora que eu parei lá em Milão ele chamou os cinco ou seis melhores engenheiros do grupo deles Estúdio Geotécnico Italiano que é aliás o lugar mais desenvolvido em geotecnia no mundo hoje em função de esforços dos últimos 10 a 15 anos e entregou o problema a todos eles cada um vai para a sua sala calcule do jeito que quiser e volta e tal enquanto isso nós vamos almoçar ao final todos eles realmente todos os cálculos de todas essas publicações publicadas pelo primeiro mundo com teses de pós-doutoramento estavam erradas no que? índices físicos primeira aula de mecânica de sólhos quando eu apresentei isso depois em Nova Delhi caiu o queixo e eu não estou querendo criticar para criticar ninguém estou querendo chegar à verdade e infelizmente todos os cálculos agora quando é que eu vou ter possibilidade de fazer um novo ensaio para acumular mais 47 anos? no ano 2050? não eu tenho que ter a coragem de reexaminar o ensaio porque o ensaio está aí a natureza está aí a realidade está aí o que errou? é minha percepção da realidade minha percepção de ensaio minha percepção de sabedoria aí eu sempre precisamos quando nós criticamos os outros sempre precisamos parar e pensar mas por que como é que passou um erro tão crasso no assunto desse? ué passou pelo fato seguinte nenhum professor catedrático Peck Bierum Schempton etc na hora que manda um sujeito fazer uma tese de pós-doutoramento vai se lembrar de ficar verificando a unha o cálculo dos índices físicos então o erro passa e lamentavelmente nós temos que reconhecer aqui está uma chuva de pontos de ensaios sobre Boston Blue Clay outro solo mais investigado do mundo etc mostrando o dilema que nós temos hoje em dia de ter que voltar a reexaminar dados já existentes bom eu tenho ainda muitos mais slides etc que apresentar mas basicamente o tema da conferência vai ser onde que aparece sem fechar o power fan tem que voltar para fan só isso soube hoje afortunadamente que isso vai ser publicado um resumo evidentemente e excluídas as observações casuísticas fortuitas etc mas que a gente é obrigado a introduzir então de certa forma o que eu quero deixar como mensagem fundamental é que nós estamos hoje numa fase de transição em que durante 30 40 anos foram acumulados uma enormidade de dados o parque de prédios da cidade de São Paulo mais rio isso aquilo mais é algo que não encontra paralelo em nenhum lado do mundo eu tenho fotos de slides sobre esses prédios cálculos recalques tudo mais etc mostrando que nós temos sido absolutamente acanhados tímidos em examinarmos nossa própria documentação e examinarmos essa documentação com a formação e sabedoria que aproveitamos de adquirir no primeiro mundo mas que infelizmente muito frequentemente nos deturpou no sentido de irmos analisando problemas deles e não os nossos recalques permissíveis ou não em prédios o parque de prédios de Santos com recalques que variam da ordem de 70 a 80 centímetros até 1 metro e meio 2 metros existem prédios em Santos que tem recalques de 2 metros se aqueles dos senhores que tiveram que sair quiser sair se depois quiserem uns e outros verem uns dois ou três slides sobre os prédios em Santos eu posso mostrar essa ideia ora o que é que me interessa saber se Biarum Scampton etc em 1963 etc publicou tal e tal limite de deformação permitido e tal bom ele publicou novado seja com um oferecimento ele ofereceu a profissão o melhor que se sabia na época o que que era o melhor que o Biarum sabia na época quantos prédios tinha Biarum de conhecimento quando publicou aquilo em 1963 eu estou falando de amigos amigos íntimos meus e alguns falecidos etc mas eu gostaria que vocês compreendessem que existe algo muito mais importante do que apenas o bem querer entre nós é a busca pela realidade e a realidade criativa então não vai aqui crítica nenhuma às pessoas aliás nisso eu acho que a Bíblia nosso senhor teve a felicidade de dizer que critique-se as coisas nunca as pessoas as coisas podem estar erradíssimas e nós podemos ser os próprios instrumentos delas serem erradas ou pode ter se fortuitamente alguém mais mas quantos prédios tinha disponíveis Schempton na hora que escreveu isso e isso ou Biarum na hora que quantos prédios temos nós e vocês vão dizer não, mas eu não tenho nenhum é preciso saber buscar eu lhes garanto uma coisa se vocês conseguirem uma verbazinha qualquer que seja pela FINEPA aliás se quiserem conseguir com o meu apoio dou a FIDAB a qualquer hora vocês vão saem buscando lá junto a construtoras dados e informações sobre o PED eles oferecem especialmente a juventude que não oferece tudo é só querer conseguir querer é fazer diz o velho ditado e realmente o que nós precisaríamos é atacar os nossos problemas com a nossa visão de benefício custo nossa sociedade tem uma possibilidade enorme de poupar e vir a ser mais menos pobre menos miserável mas não é em função dessa lastimosa campanha de doar um pouco de pão a mais ou a menos para quem falte comida vamos doar aquilo que nós temos a doar 30% do valor das obras civis está nas mãos vossas mãos 50% em certas obras em muitos lugares do país a gente chega lá em 2 ou 3 dias de trabalho poupa 2, 3, 4 milhões de dólares é isso que nos compete com a nossa experiência com o vosso esforço e com esse esforço daqui a 5, 8, 10, 15 anos com a vossa experiência gradativamente acumulada é preciso ter sempre em mente a a busca pela dialética sim concordo mas não concordo sempre ficar aceitando mas sem concordar porque a aceitação é temporária provisória e em função disso eu me considero galhardamente compensado pela vossa presença e atenção e pelo fato de ter se tido a oportunidade há 40 anos e ao longo de uns 10 anos ou 12 anos por aí me ter colaborado na criação aqui de um núcleo de geotecnia que tem oferecido ao país soluções extremamente interessantes para muitos dos nossos problemas muito obrigado e desculpe a delongada palestra obrigado muito obrigado professor Vitor quero fazer alguma pergunta que seja bem breve para que a força responda que seja bem breve 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 que seja bem breve